Em setembro, a gente tem essa campanha, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. A gente percebe, principalmente pós-pandemia, que a juventude está com vários problemas, como depressão, crises de ansiedade. Então, a gente traz esse trabalho de conscientização. É importante a gente destacar justamente isso, esse cuidado que a escola tem, justamente por se tratar de um internado. Isso. A gente cuida de toda a parte do nosso estudante, de uma formação acadêmica de excelência e também da formação humana. Então, a gente recebe os meninos aqui na escola e, quando eles chegam, eles trazem uma bagagem. E a gente está aqui para acolher, dentro do que a gente pode. Quando a gente percebe que é uma situação que precisa de uma ajuda, a gente tem uma parceria com assistência social, que faz esse... Às vezes, a gente precisa de uma psicóloga, de alguém com uma experiência que a gente não tem. Mas os nossos estudantes aqui, eles têm total liberdade para chamar, para conversar. A gente tem essa abertura e eles têm essa liberdade conosco. E o que foi preparado nesta noite aqui por esses estudantes? Então, essa noite é uma noite muito especial para a gente. Eles começaram a fazer o trabalho desde o início da semana. Foram feitas algumas frases, como nós colocamos aqui na escola. Eles trabalharam nas aulas de projeto de vida, nas aulas de português. E hoje, a gente vai fazer a culminância desse projeto. A gente fez uma parceria com a igreja presbiteriana. Eles vão trazer o coral, vão cantar, fazer uma apresentação linda aqui para a gente. E trazer uma palavra de conforto, de ânimo, que é isso que é importante. É mostrar para eles que eles não estão sozinhos, que é uma tempestade e que vai passar. Obrigada.